Música Organização Clibur Tane Partido Senertejo, a Estrutura Nacional do Município de Armeira, a atividade consolidação da militante no simpatizante Partido Senertejo, o de Raul Preparação da Eleção Parlamentar na BCA Lau e a Atina Né. A atividade consolidação da organização Clibur Tane Partido Senertejo, a Estrutura Nacional do Município de Armeira, a Sábado, a Funda Leistejo. A consolidação da militante no simpatizante Partido Senertejo, a Estrutura Nacional do Município de Armeira, a Sábado e o Finaleisjo. e o esforço na Fatimba, também o único que a unidade e o esforço tomou muito com o Partido Senat e todos os que a gente hoje em Fila Rica, o primeiro-ministro e 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 o serviço para o povo de Moris e o primeiro-ministro e o primeiro-ministro eu sou muito consciente o primeiro urgentismo o primeiro-ministro e o primeiro-ministro a minha senhora defende-me o primeiro-ministro A organização Cliburta-Nepartido-Senerte A organização Cliburta-Nepartido-Senerte